Salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal, dessa vez com o nosso quadro aí de batalha com inscritos. Se você gostar desse quadro, se você gostar aí e quer batalhar comigo, vai no nosso grupo do Facebook, o link tá na descrição do vídeo. Vai lá e posta o seu deck. Vale lembrar que aquele deck que tiver mais like, aquela postagem que tiver mais like, eu vou tá convidando a batalhar comigo, beleza? A intenção aqui não tá em eu ganhar, um inscrito ganhar, tá em trazer vocês pra poder participar aqui do nosso canal do YouTube e tá mostrando um deck diferenciado, beleza? Esse aqui não é pra gente competir, nós já temos o nosso torneio final de semana, onde vocês podem competir, beleza? Mas se vocês querem estar mostrando o seu deck, quer fazer parte desse vídeo, quer fazer parte desse quadro, vai agora no nosso grupo do Facebook e posta lá que aquele que tiver mais like, eu vou tá aceitando pelo menos uma vez por dia aí, eu vou tá selecionando alguém, valeu? Então tamo junto, deixa o seu like, porque se a gente bater mil likes, vamos continuar com essa série aqui, com esse quadro aqui no canal. Então, se você gostar, não esquece de dar um like e se inscrever aí no canal. Tamo junto e roda o vídeo! Vamos lá, galerinha! Vamos batalhar aqui com o nosso amigo João, ele tá com esse deck lindo de máquinas que vocês podem ver aqui em cima, e a gente tá com o deck aí do Cyber Stain, beleza? Esse deck que a gente tá também é um bom deck, o deck que ele tá utilizando aí, ele disse que conseguiu chegar ao rei dos jogos com esse deck, ele é rei dos jogos aí, e foi o deck que a galerinha mais escolheu lá no nosso grupo do Facebook. Então quer ser escolhido? Vai lá no nosso grupo do Facebook e posta o seu deck, beleza? Então vamos lá, vamos pra cima dele, e não esquece de deixar o seu like, esse vídeo batendo mil likes, vamos continuar com nossa série aqui no canal. Vamos lá, vamos que vamos! Olha, esse deck aqui, ele consiste em a gente ficar abaixo dos mil pontos de vida. Então, essa que é a parte interessante, beleza? A gente tem que ficar aqui abaixo dos mil pontos de vida, cara, e temos que pegar o nosso combo, né? Claro, se não, não funciona. A gente tem que pegar lá o nosso queridinho, se a gente não pegar ele, a gente toma ferro, então a gente precisa um pouquinho de sorte. Já o deck dele já tá um deck mais balanceado, cara, é um deck bem forte aí pro deck de máquinas. Olha, ele já vem aqui nos atacar, ó. Olha que interessante, botou o verme ali, e ele vai sentar o dedo, cara, ele vai sentar o dedo. Ele vai sentar o dedo e vamos ter que deixar ele sentar o dedo. Nossa, ele já vai botar outra cápsula lá, ó, ele já não tá pra brincadeira. E ele já vai vir batendo, batendo, batendo. Será se vamos conseguir ficar abaixo dos mil de vida? Olha, ali vai tá o quê? 2.400, 3.100, véi. 3.100, né? Nossa, aí ele já quis bater demais, cara. Ele já quis decidir logo o jogo, ele já quis mostrar pra que veio. E olha isso, nossa, aí ele já... Já mostrou logo pra que veio. E aí, vamos ter que ativar aqui nossa parede espelho, cara. Não tem jeito. Senão a gente ia perder, beleza? E se não fosse nossa parede agora, a gente ia tomar um ferro. Se não fosse nossa parede agora, provavelmente a gente ia tomar um ferro. Vamos ver se a gente dá sorte agora e pega ele, né? Vamos lá e a gente modifica agora. Já pegamos o nosso Cyberzinho aqui, lindo e maravilhoso. Olha que lindo. Olha isso. Vamos lá. Vamos invocar ele aqui. Olha, galera. Eu tenho até o nosso... Acho que é o Dioz, né? Mágico Dioz. O grande lá que é a fusão do Koala. E eu não coloquei. Era pra colocar aqui nesse deck, né? Mas tudo bem. Vamos ativar aqui nossa habilidade pra não esquecer. O deck dele é bom, cara. Ele veio com sede ao pote aí, rapaz. E a gente quase se dá de mal, né? Mas a gente acha que não vai se dar de mal, não. Eu posso desde já até atacar ele, cara. Botar até nossos dragões aqui. Mas antes de tudo, deixa eu botar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês também como é que funciona esse meu deck. Quem ainda não viu esse deck aqui em ação, eu postei um vídeo dele aí no canal, beleza? Explicando direitinho aí como é que funciona esse deck. De uma forma bem ajeitadinha. Vamos lá. Vamos pegar agora você. Não, vamos pegar você. Não, pega você. Olha que decisão. Vamos aqui jogar ele fora. Eu acho que a casa dele aí meio que caiu, gente. Eu acho que a casa dele meio que caiu. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver. Olha isso. Ainda tem mais outra troca ali. Vamos pegar agora você. Ele, João, deve estar nesse momento lá se perguntando. Puta que pariu. Será que você perdi? Sim, João. Você perdeu, cara. Você está sem card nenhum lá na mão. Então, provavelmente você foi para o Chico, cara. Provavelmente você foi para o Chico. Vamos botar você aqui no campo. Vamos colocar você aqui no campo. Beleza? Vamos fazer ainda um pouco melhor. Vamos brincar com ele. Vamos brincar com ele. Vamos ativar aqui nosso controle. Beleza? Vamos ativar aqui nosso controle. Vamos destruir nosso queridinho. E vamos pegar você. É porque eu vou mostrar a vocês aí como funciona todo esse deck. Depois vamos ativar você. Eu estou mostrando as cartas por carta, beleza? Vamos pegar aqui você. Isso. E vamos dar você a ele. Estou mostrando aí direitinho como funciona o meu deck. Então, agora aqui só é atacar. A gente quase na primeira aqui já vai eliminar ele mais 3.600. E aqui na segunda a gente já vai dar um show. Então, é isso aí, João. Obrigado aí. E vamos fazer mais uma ou duas partidas aqui com o João. E vamos ver se o João consegue mostrar o deck dele. Porque o deck dele é forte e tem potencial. Eu acredito nisso. Então, vamos lá. Vamos para a nossa segunda partida. Vamos lá, galerinha. Vamos fazer aqui a nossa segunda partida com o nosso amigo João aqui. E vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar dessas coisas. Vamos ver agora se ele consegue aí empatar. E vamos lá, João. Vem em cima de mim. Não pode falar mais bem em cima de mim não, negão. Que a galerinha fica achando que eu sou biba. A galerinha não tem um preconceito nenhum, cara. Eu não sou machista, beleza? E eu não ligo para isso não, cara. E é porque eu sou nordestino aqui na Bahia. A galerinha tem esse costume aí. Mas eu não sou gay, mas não tenho um preconceito aí com outras pessoas que são. Para mim, o mundo aí é um livre-arbítrio. Vamos lá. Vamos para cima dele. Nossa, cara. O nosso deck aqui veio muito bom aí, cara. E vai dar um pouco de trabalho ao nosso amigo João, velho. Vai dar muito trabalho a ele agora. Porque pegamos aqui o nosso querido Cyber aqui logo de início. Então, aí, rapaz. Eu não sei o que é que ele vai poder fazer. E também temos o nosso controle ali para poder segurar as pontas. E vale lembrar que esse meu deck aqui, galerinha, ele tem que estar abaixo dos mil pontos de vida. Olha lá. Boa, João. Aí, nossa, cara. Destruiu lá o nosso controle. Agora, se ele conseguir fazer o combo logo de início. Nossa, nossa sorte. Ele não conseguiu fazer o combo. Ele segurou. Pegamos outro Cyber aqui. Olha, a gente está correndo risco agora. Porque eu sei que o combo dele é forte, cara. Então, se ele conseguir aí. Vier com o combo montado. Eu montar o combo agora aí e atacar a gente. A gente perde, né? Então, ó. Ele não está conseguindo montar. Beleza. Isso dá oportunidade de a gente pegar a parede. Pegamos a parede aqui para a gente segurar mais um pouco o jogo. É, ele vai ter que se virar agora aí, gente. Ele, quanto mais tempo demora, mais forte fica o nosso deck. Então, esse deck aqui que eu fiz. Ele é um deck que, se a pessoa não ganhar logo, cara. Ele meio que se ferra, ó. Você vê que agora ele deve montar o combo dele para me atacar. Só que agora já é um pouco tarde. Porque... Ah, não. Ele só vai atacar com o nosso querido Vermezinho. Então, de boa. A gente vai deixar. A gente não precisa usar a parede ainda. Porque se a gente usar a parede, a gente vai ficar com 1.100. A parede nos ajuda a baixar o ponto. Beleza? Então, eu vou segurar mais um pouco. Na próxima partida, eu vejo se eu utilizo a parede e se ele utilizar o Verme. E aí, provavelmente, ele vai para o Beleléu, cara. Provavelmente, aí ele vai tomar um chá. Vamos lá. A não ser, né? Que ele acerte o Dragão, cara. Se ele acertar aí... A gente utilizar aqui a parede... Vamos lá. É, agora tem um dilema. Agora tem um dilema. Eu acho que a gente vai ter que utilizar a parede de qualquer jeito. Que a gente vai ficar... Ele vai receber 850. 850 mais 450 dá quanto? Dá 850 mais 450 dá 1.300, não é isso? Eu acho que é isso mesmo. 1.300. 1.300 de dano. A gente não consegue utilizar a parede. E se ele atacar ali 1.700 mais 900, a gente vai ficar 2.600. Pronto. A gente fica com um ponto bom. Porém, se ele colocar outra carta... Mas ele não tem outra carta para colocar. Eu vou arriscar, beleza? Eu não vou ativar a parede, não. Eu vou arriscar. Ele destruiu a nossa parede. Beleza. Mas o porém agora... Que se ele atacar com os dois, vamos ficar abaixo do 1.000 e vamos garantir o jogo, né? Vamos ver se ele percebeu isso. A não ser que ele tenha algo lá que melhore o ataque dele. 1.700. Olha, 1.400 ele não atacou com o Verme. Porque ele sabe agora nosso deck, rapaz. Agora a gente tem aqui nossa esfera Curible. É. É, a gente tem aqui nossa esfera Curible. Nossa. O que é que vamos fazer? É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar minha bruxa. Beleza? Eu vou destruir o card dele aqui mais forte, cara. Vou destruir o card dele mais forte. Isso. Vou segurar um pouco as pontas agora. E a gente tem um Curible aqui pra nos proteger, cara. Isso aí é interessante. Porque mesmo que ele coloque a nave agora e use a Hiryuco e tal. É, vamos conseguir aí utilizar aqui nosso Curible, né? Cápsula do poder. Ele vai dobrar. Na certa ele vai usar a Hiryuco. É. Eu acho que... Eu acho que agora a gente não vai dar muito certo, não. Outra cápsula. Outra cápsula. Tô sabendo aqui se a gente... É. Eu agora não sei se há risco, é. Ele vai usar a Hiryuco. Ele vai usar agora a Hiryuco, é. É. Eu acho que não vai ter jeito. Não vai ter jeito aqui porque... Vamos utilizar o Curible agora. Beleza? Mas depois ele vai conseguir nos atacar, cara. Então aí, ó. Melou tudo. Melou tudo. Melou porque... Ele ainda tá imitando, velho. Olha isso que safadinho, ó. Ainda vai utilizar aqui o Verme. Vai se matar. Beleza? E agora só conseguimos defender aqui com um Curible. E o próximo aqui a gente toma o pau. Olha aí o deck dele. Nem à toa que ele conseguiu chegar aí no Rei dos Jogos com esse deck. Beleza? Eu vou deixar todas as cartas que nós utilizamos aqui nesse vídeo na descrição aí. Beleza? Na descrição do vídeo vai ter todas as cartas. Foi um a um. Um jogo épico. Um jogo lindo. Obrigado, João. Parabéns aí. Tamo junto. E não se esqueça aí, galerinha, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E bater nossa meta e chegar nos mil likes. Beleza? Mais uma vez, tamo junto. Vem me desafiar aqui no nosso grupo do Facebook. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho